A nossa bateria já está no mico. O que significa isso? Que a gente tem que gravar um vídeo sem errar. Bem-vindo a mais um vídeo do Darksteel. Eu sou a Edna Dias. E hoje eu quero falar sobre o custo da estrutura metálica. Quanto que ela custa em relação a uma estrutura de alvanaria? Ela custa três vezes mais? Será? Se estão ouvindo todos esses animais, um galo, uma curucaca, uma garça, sei lá mais o que, relevem. São sete horas da manhã na casa de campo. A gente aproveitou esse horário que a obra ainda não começou. Se inscreve no nosso canal, deixa teu joinha e conta para as pessoas que você conhece que gostam de estrutura metálica, que gostam de obra, que tem o nosso canal para elas se inscreverem aqui também. Essa semana, uma cliente, uma futura cliente nos procurou para saber mais sobre obras residenciais em estrutura metálica. Muito comunicativa, ela já foi contando que já contratou um engenheiro lá onde ela mora, que é no Nordeste. E esse engenheiro apresentou uma planta, apresentou alguns desenhos para ela e ela não se identificou com o resultado. E principalmente com o resultado de não ter a estrutura metálica aparecendo na casa dela. Muito que foi que a gente conversou e a gente passou a entender que ela está em vias de começar a obra, em vias de realmente ir lá alocar no terreno, começar a construir, e ela ainda não está se identificando com o projeto da casa dela. E ela está insistindo na ideia de cadê o aço aparecendo na minha casa? E questionou os engenheiros que fizeram o projeto dela disso. E eles mandaram um áudio que ela me encaminhou, alegando que, ó, vixi, sem chance. A estrutura metálica vai encarecer em três vezes toda a tua obra, e o aumento do dólar, e a inflação, e não tem como fazer. E aí por isso que ela nos procurou, para saber por onde que ela podia caminhar para chegar no resultado que ela quer. Primeiro a gente identificou que ela queria uma casa estilo modernista, que tivesse platibanda. Vocês assistiram o vídeo que eu expliquei o que é platibanda? Queria que o telhado ficasse embutido, e é isso que é a platibanda. Ela queria que o aço ficasse aparente, e ela queria também que fosse em ambientes integrados. E tirando essa parte de ambientes integrados, que a gente olhou a planta, e eu achei que ficou muito bem resolvidinha até, não tinha essa parte modernista do aço, é basicamente um caixote com vidros temperados. E ok, se você quer fazer isso, você gosta. A questão é o respeito ao programa de necessidade. Lembra que eu já falei, aqui tem um vídeo que fala sobre o programa de necessidade? Você tem que elaborar um, e você tem que ser fiel a ele, para você conseguir chegar no resultado que você quer. Bom, não seguia o que ela queria, não seguia o programa de necessidades, ainda veio com esse monte de preconceito em cima do uso da estrutura metálica em residências. Bom, nós fazemos residências em estrutura metálica, e nunca ela custou três vezes mais. Muito pelo contrário, a gente apresenta uma planilha para o cliente, e a gente tende a ficar com o valor dentro daquela planilha. Então, surgiu a ideia desse vídeo, baseado nessa história, nessa problemática, da dificuldade de você achar profissionais que saibam projetar, e saibam te dar um preço dessa estrutura. Esse vídeo, então, a gente vai desmistificar isso de vez. Quanto que a estrutura metálica custa a mais? Se você comparar isoladamente o preço da estrutura metálica com o preço da estrutura convencional, isoladamente, ela vai custar cerca de 20% a mais do que a estrutura convencional. Pilares e vigas em concreto armado. Porém, você não pode comparar esses sistemas de forma isolada, porque a obra, a casa, não é isolada. Se você só for construir os pilares e vigas e mais nada, nem fundação, nem telhado, nem cobertura, nem um tempo de obra, se justificaria, mas não é o caso. Então, você tem que comparar a obra como um todo. Tá, ela custa 20% a mais, mas o que ela me trouxe de benefício? Ela me trouxe de benefício a redução no peso das cargas da fundação. Então, ela me trouxe uma economia de fundação. Se eu reduzo o peso de fundação, eu já começo a reduzir, além do custo de material, eu reduzo o tempo de obra. Na maioria das vezes, reduzir o peso da fundação significa cavar menos, fazer menos elementos na fundação. Que é aquilo que tá enterrado no terreno, sabe? Tem um vídeo aqui que a gente mostra uma fundação. Se eu reduzi o preço da fundação, fiz a estrutura metálica, também tem que considerar toda economia em tempo de obra, que eu não vou tá alocando andame, que eu posso me mudar antes, posso deixar de pagar aluguel, que eu não vou tá alocando betoneiras, que eu vou tá não correndo tanto risco com gente na minha obra, subindo, descendo, enfim. Porque a estrutura metálica chega pronta, logo após o engenheiro da fundação liberar. Olha, não dá ainda pra liberar o concreto, ele não tá totalmente curado, mas já dá pra gente fazer a estrutura. Então, nesse momento, a estrutura metálica chega, e a partir dali, todo o restante da obra pode acontecer. Ela não tem tempo de cura. Eu posso fazer a estrutura pra laje, eu posso fazer as paredes, enfim, eu posso seguir adiante com a minha obra. No final das contas, considerando o que você economiza de fundação, e o que você economiza de tempo de obra, locação de andame, locação de betoneira, esse tipo de coisa, você consegue chegar a um preço igual da alvenaria convencional para a estrutura metálica. E isso é o que importa, quanto que tá no final da tua planilha, quanto que vai chegar lá na última célula, quanto que eu gastei. Em alguns casos específicos, a gente tem escolhas que tendem a deixar a obra mais barata, ou seja, mais econômica do que as demais. Como, por exemplo, uma estrutura aparente, isso tanto a metálica quanto a alvenaria. Uma estrutura aparente, um piso em cimento queimado, reutilizar objetos que você encontre em armazéns de demolição, como uma esquadria, uma porta, ou até itens de acabamento, que você consiga fechar num lote, comprar um lote em promoção, e você não tem essa necessidade de comprar as coisas da moda, e tudo mais, que ok se você quiser, entendeu? Não tem uma regra. Deixar, por exemplo, o fundo de uma telha metálica aparente, sem forro. Essas questões tendem a deixar a obra mais econômica, mas você tem que levar em conta muitos fatores, né? O teu gosto, o conforto, o tempo de vida da obra, o quanto você quer valorizar ela se você pensa em construir pra vender. São vários fatores que você tem que levar em conta. Então, eu não gosto de linkar o termo estrutura metálica ao termo barato. Então, ela não é barata. Se você tá aqui achando que estrutura metálica é barata, você tá aqui perdendo teu tempo. Porque eu gosto de linkar ela ao termo custo-benefício. A palavra barata tá mais relacionada a coisas que duram menos, material de segunda linha, sabe? Uma galinha morta. Não tá relacionado ao que estrutura metálica é. Que é trazer benefício pra obra. É trazer qualidade pra obra. Então, a estrutura metálica, sim, ela é viável, mas ela não é barata. Ela só traz um bom custo-benefício pra tua obra. Ela faz com que você faça escolhas inteligentes pra ter uma obra mais sustentável, mais rápida, mais limpa, mas não necessariamente mais barata. Custo-benefício você também consegue se você tem o conhecimento sobre como essa estrutura metálica tem que funcionar na tua casa. Aproveitar ela em vão, aproveitar ela pra deixar aparente, aproveitar ela pra gastar um pergolado. Saber planejar o tempo de obra pra que ela realmente gere uma economia no prazo, uma diminuição do prazo. Saber projetar na estrutura metálica não só as questões técnicas que aqui na Arquistil você sabe que é o Osmário que faz, que é qual que é a micragem da tinta. Existe esse termo? Existe. Qual que é o tipo de ligação, se é soldada, se é parafusada, qual que é o tratamento de superfície, como que vai ser a união da estrutura com as paredes pra gente não ter infiltração. Tudo isso faz parte. Mas além disso, uma parte técnica é também saber onde colocar a estrutura pra gente poder realmente aproveitar ela. Vamos deixar aqui visível, vamos fazer esse recorte na parede, sabe? Essas coisas que no final da obra é o que você vai usar. Porque não infiltrar e a obra durar é algo inerente a qualquer uma, é tudo que você quer. Uma casa estanque e perene. Aproveitar a vista, aproveitar os vãos, aproveitar os fluxos, aproveitar os usos, a funcionalidade, isso faz a diferença. No final, no custo-benefício da tua casa, paguei um pouquinho a mais e deu uma casa 10 que funciona? Olha, valeu a pena. Então, dá sim pra ter casas em estrutura metálica, é viável, é acessível, tá? Basta você encontrar um profissional que consiga te conduzir por esse caminho até a chegada. Obrigada por ter acompanhado esse vídeo e até!